Smith flew around, qualified for the jump-off. Em pista já está o último... É esta a primeira parte da prova. Conjunto número 5 e 5, pelo Chile, Tomás Cove, monta Arc Anciade de Moos. Next to go, número 55, for Chile, Tomás Cove, with Arc Anciade de Moos. Saúde, look, iteus . Thank you. Obrigado. 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 14 segundos. E usatemos...